Na última sexta-feira, a Prefeitura de Mogimirim informou por meio de um vídeo publicado nas redes sociais da Prefeitura, de que estava confirmando o retorno das aulas para o dia 8 de fevereiro, uma segunda-feira. A informação apontava aí a volta das escolas municipais, mas também dá parâmetro para a volta das escolas estaduais e para as escolas particulares, incluindo ainda os centros de educação infantil, os centros de educação municipal da primeira infância, as antigas creches. Cerca de 12 mil alunos, isso contando só a rede municipal, voltando às aulas no dia 8 de fevereiro. O assunto virou uma verdadeira polêmica, muita gente se posicionando, a maioria contrária a volta às aulas, ainda em tempos de pandemia, pedindo para a Prefeitura aguardar um pouco mais para voltar às aulas. No sábado, depois da publicação do vídeo na sexta-feira, no sábado a Prefeitura traz o Jornal Oficial do município. E aí o Jornal Oficial trouxe mais detalhes sobre essa volta às aulas em Mogimirim. No Jornal Oficial, a Prefeitura aponta que as aulas presenciais serão retomadas em 8 de fevereiro, mas também coloca que, a princípio, apenas 35% dos alunos voltariam em sistema de escalonamento. E os alunos que não estivessem frequentando, receberiam as lições de casa, receberiam material ou receberiam tarefas pela internet, continuaria como foi no ano passado. Esse outro recorte aí também do Jornal Oficial traz mais uma informação importante. Olha lá em cima. Frequência escolar. Os pais que optarem por não enviar os filhos à escola para as aulas presenciais não sofrerão nenhuma sanção, desde que a frequência escolar seja mantida mediante participação nas atividades remotas que serão disponibilizadas para toda a rede. Diante de toda essa repercussão, nós fomos buscar a Prefeitura para saber qual a avaliação dela diante dessa repercussão bastante negativa aí em torno dos pais, né? Muitas mensagens chegando aqui, inclusive para Mogi Play. E nós tentamos agendar uma entrevista para que a Secretária de Educação trouxesse de forma mais detalhadas a tramitação e também tranquilizasse os pais quanto a esse retorno. Infelizmente, segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura de Mogi Menin, não será possível que ela atenda a Mogi Play para essa entrevista. A resposta vinda da assessoria é a seguinte, abre aspas, essa semana está muito complicada, a agenda da dona Ana está lotada em virtude de reuniões de estruturação das escolas para a retomada. Teremos algumas novas diretrizes que divulgaremos ainda esta semana por meio de nota oficial. E o que se especula nos bastidores e a Mogi Play está o dia todo buscando informações é de que possivelmente, possivelmente, seja adiada esta data de retorno às aulas em Mogi Menin, diante da repercussão negativa junto aos pais e junto até mesmo os professores. E essa possibilidade ganhou mais força quando o prefeito de Mojiguassu, Rodrigo Falsetti, publicou ontem à noite nas suas redes sociais a informação de uma reunião onde estiveram presentes os prefeitos de Itapira, Toninho Bellini e o prefeito de Mojimirim, Paulo de Oliveira e Silva, está aí sentado no meio. Além dos prefeitos, participaram os secretários de saúde e os secretários de educação das três cidades aí que compõem a região, a micro região da Baixa Mojiana. O Rodrigo Falsetti escreveu o seguinte, abre aspas, trabalho regional integrado para planejamento sem data definida ainda sobre retomada das aulas. Nos reunimos agora à noite com os prefeitos de Mojimirim e Itapira, bem como secretários municipais de saúde, educação e suas equipes, para formar uma comissão e avaliar em conjunto, a partir de uma ação regional, o processo sobre uma possível retomada das aulas presenciais em nossos municípios sem uma data definida ainda. Nossa intenção é desenvolver com diálogo semanalmente, cautela e troca de experiências, um trabalho responsável, planejado, integrado e, acima de tudo, seguro para as crianças, as famílias e os profissionais. Fecha aspas, foi o que disse o prefeito de Mojiguassu, Rodrigo Falsetti, após publicar as imagens dessa reunião que, segundo ele, teria acontecido ontem, domingo à noite. Mojplay também procurou a prefeitura de Mojiguassu, como a gente havia prometido para vocês na sexta-feira. Isso porque, quando demos a notícia sobre Mojimirim, já pipocaram aqui solicitações dos nossos espectadores, que nos acompanham pelas diferentes redes sociais, para saber também a posição de Mojiguassu. E, de Mojiguassu, nós não recebemos nenhuma posição oficial, a não ser o post, a publicação do próprio prefeito em sua rede social. Até agora, a prefeitura, de forma oficial, não se manifestou sobre as voltas-aulas em Mojiguassu. Eu não vou autorizar ele voltar, mesmo as aulas presenciais voltando, e também pelas estruturas, nem professores, nem direção, os pais, nem os próprios alunos querem voltar com medo, né? E eu acho, assim, que esse não é o momento ainda de voltar. Eu acho que a gente tem que se estruturar fora da escola primeiro, como a equipe inteira, para depois a gente pensar nisso mais para frente. Quem já tem uma posição oficial definida contra o retorno às aulas é a PESP. A Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. A gente ouve agora a presidente do Sindicato dos Professores. A questão da aula presencial, nesse momento, ela bate numa questão de princípio para nós, né? Um princípio fundamental, que é a indefesa da vida. Indefesa da vida, não tem como ir para as aulas. Porque desde o dia 23 de março, quando as escolas foram fechadas, eu não vi, e ninguém viu, nenhum calendário de reformas, né? Que fosse para recepcionar os alunos no pós-pandemia. Por quê? Porque a conformação das falas de aula, ou seja, a entrada dos alunos, a volta dos alunos, não poderia ser da mesma forma como era anteriormente. Não ia poder, não vai poder nunca mais, nós vamos poder falar em classes de 40 alunos, né? 82% das escolas, elas não têm mais que dois banheiros, né? Então, imagina a fila que vai se formar, não tem pátio, 100% dela não tem pátio, só que não é só isso, né? Vai ter o transporte, vai ter a equipe que vai trabalhar na escola, vai ter higienização, depois que terminar toda a aula, vai higienizar, né? Os banheiros, vai ter toda hora alguém lá limpando o banheiro, e vai ser higienizado. Até pouco tempo não tinha sequer papel higiênico nas escolas. Como eu disse para vocês, depois do anúncio na sexta-feira, dia que as aulas voltariam no dia 8 em Mojimirim, houve toda uma repercussão e essa colocação do prefeito de Mojiguassu, Rodrigo Falsetti, de que houve uma reunião entre as cidades da Baixa Mojiana para uma definição, ainda sem data para o retorno às aulas, coloque em cheque e, como a própria Prefeitura de Mojimirim, novas diretrizes podem ser apontadas ainda durante a semana por meio de nota oficial. Então, vamos aguardar e você fica bem informado nas plataformas da Mojiplay. E aí E aí E aí E aí E aí E aí